Hoje é o uísque no som Os graves treme o quintal Tô na bagaceira e pra mim é normal De sexta a domingo a farra não para O som treme lá tá bebido Hoje é o uísque no som Os graves treme o quintal Tô na bagaceira e pra mim é normal De sexta a domingo a farra não para O som treme lá tá bebido Mulherada Dia de festa na city trajado Na régua, grana no bolso e preparado Já sei o que me espera A nave brilha no breu Hoje quem sabe sou eu Sem aliança no dedo sofreu Quem não amou se perdeu Tô com a mais top do meu lado Já tenho um plano bolado Vou te levar pro meu quarto Aí você já tá ligada Despida, anda pela casa e não se importa A real entre nós dois é tipo uma dúvida Dentro da house me convida pra mais uma volta Rebolando essa bunda como me provoca Beijo gelado depois de um trago no meu ice Senta gostoso, rebola, viaja no spice Eita delícia, eu sei que o seu corpo é arte Eu sou problema e você sabe Modéstia parte Hoje é whisky muito som Os graves treme o quintal Tô na bagaceira e pra mim é normal De sexta a domingo a farra não para O som treme lá tá baby Hoje é whisky muito som Os graves treme o quintal Tô na bagaceira e pra mim é normal De sexta a domingo a farra não para O som treme lá tá baby Eu quero elas pra mim Na cama até de manhã Bebendo whisky e gin E um black de hortelã Quero curtir esse momento sem ligar pra nada Grave batendo o som no 12 no quintal de casa Os graves treme os telhado e os vizinhos não dormem Eles comentam que minha house qualquer hora explode Não é casa bomba mas a casa tá cheia de banda Fim de semana é só pra quem tem dinheiro na conta Então viva a bagaceira É noite de sexta E um black pra domingo Mais um whisky na veia Tô sem limite e vivendo a minha melhor fase Solteiro e não sozinho Mulheres à vontade Desce os combo de whisky Um brinde pra essa noite Frevo tá louco e a notícia já chegou foi longe Selfie tiradas publicadas em tempo real Tô viajando nessa vibe Fora do normal Hoje é um whisky muito som Os graves treme o quintal Tô na bagaceira e pra mim é normal De sexta a domingo a farra não para O som treme lá tá bebido e coerada Hoje é um whisky muito som Os graves treme o quintal Tô na bagaceira e pra mim é normal De sexta a domingo a farra não para O som treme lá tá bebido e coerada Viva a bagaceira Viva a bagaceira Viva a bagaceira Viva a bagaceira